Chega a um resultado de vitória, 2x0 aqui de atividade da equipe do Atlético? Não só pelo resultado, que foi um bom resultado, mas como também pela apresentação. No primeiro tempo fizemos um bom primeiro tempo, onde nós criamos as oportunidades, não fizemos, no segundo tempo criamos diversas oportunidades também e terminamos fazendo dois gols, dois gols importantes e que nos deram três pontos para que a gente possa, nós possamos aí dar essa arrancada rumo à Série A. E eu queria aqui aproveitar a presença aqui de vocês, a oportunidade de estar falando na rádio de vocês para dizer que amanhã a torcida do Ceará compareça em peso na nossa carreata, que ao final da carreata nós daremos aí grandes notícias para a torcida do Ceará. Então a gente convoca amanhã o torcedor alvinegro que possa aí comparecer em grande número na nossa carreata e ao final, lá no Ceará Esporte Clube, nós iremos anunciar aí grandes notícias que a torcida do Ceará, eu não tenho dúvida de dizer que ela ficará extremamente satisfeita. Não é só uma notícia não, são notícias, presidente. Serão notícias, notícias, não apenas notícias que nós iremos dar, esperamos o melhor momento e amanhã nós estaremos dando essas notícias para a torcida do Ceará, lá em Cádio Alencapinto, quando toda a torcida estará esperando lá a grande carreata que nós iremos ter amanhã. Presidente, pode ser também contratação? Amanhã, vamos para lá amanhã que vocês saberão, amanhã lá no Ceará. Só o Saúl, presidente. Não, lá no Ceará eu digo, eu peço aqui o torcedor do Ceará. Nós estamos sim fazendo nossa parte. Nós fomos campeões da Copa do Nordeste, o maior título que esse clube já teve. Agora, estamos aí fortes para disputar essa competição, o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, nós estamos fazendo de tudo, muito esforço para que nós possamos aí fazer uma grande, ter um grande 2015 e agora precisamos também do torcedor. E amanhã, eu tenho certeza mais do que absoluta que o torcedor ficará bastante satisfeito com as notícias que nós iremos dar. O presidente, a palavra do presidente João Leitão.